Oi gente, Conchita aqui. Sim, se você por acaso é novo aqui, seja bem-vinda. Eu vou fazer uma touca caseira. É uma front lace caseira e eu vou usar esta touca aqui. Se você já gostou do tema, deixa seu like e se inscreva aí no canal. Sim? Então, bora pro vídeo. Convém comprar um colar novo que não esteja assim muito gasto já, tá vendo? Então o que é que a gente vai precisar? A gente pra fazer esse trabalho aqui vamos precisar da tela suíça. Essa aqui é tela suíça. Esta aqui não é tule, tá vendo? É tela suíça porque como a touca é pra fazer é uma lace front, é uma lace, né? É uma front lace. Não convém usar o tule. O tule é pra fazer outros trabalhos, né? De lace wig, por exemplo. Agora, lace front convém usar uma tela suíça que tem os buraquinhos mais pequenos, né? Vamos usar a tela suíça, vamos usar a touca, vamos usar muita pinça, né? Tem que segurar a tela suíça na touca. Vamos usar também... Eu não vou usar a máquina industrial, menina. Vocês vão ver aqui. Pra fazer essa touca aqui é rápido, não precisa máquina industrial. Fecham bem pra ela ficar bem apertada. Ela fica assim, bem apertada, né? Vocês fazem assim. Apertam ela bem pra ela ficar muito bem apertada, meninas. Senão ela pode sair. Estão a ver? Com a tesoura, meninas, vocês cortam ela assim. Abrem ela assim, não é? Cortam ela assim. Como ela tá assim, elas vão costurar ela assim, né? Costuram ela assim, né? Pra segurar, né? Não precisa abrir ela. Vocês vão costurando ela assim, pra ela dar uns pontos, né? Pra ela ficar bem apertada, tá vendo? Depois de vocês cortarem ela assim, vocês vão virar ela ao contrário. Vocês vão virar ela ao contrário. Viram ela assim. Estão a ver? Viram ela assim. Porque o trabalho que a gente vai fazer, ela tem que tá... tem que fazer... O trabalho que a gente vai fazer, tem que tá... a touca tem que tá virada assim como ela tá. Estão a ver? A partir dali, vamos começar então a colocar a tela aqui, sim? Vamos começar então a colocar a tela, assim, né? Como é uma lace front. Como é uma lace front, menina, a tela tem que ultrapassar a touca embaixo, tá vendo? Ao mesmo tempo, vocês medem, ao mesmo tempo vão colocando... vão colocando ao mesmo tempo as pinças. Tem que esticar bem a tela. Tem que tá bem esticado a tela. Vamos pôr as pinças todas até deste lado aqui, tá vendo? Vamos pôr as pinças todas até desse lado. E esticando, tá vendo? Porque vocês não esticarem, meninas, ela não vai ficar assim muito bem. Vocês vão colocar ela mais esticada. Ela tem que tá bem esticada. Tá vendo? Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês medem, tá vendo? Medem a tela daqui até onde que vocês quiserem, né? Aqui tem 11 centímetros, 11, 12 centímetros, tá vendo? Se vocês tiverem alguma dificuldade em colocar as pinças reta, tá vendo? Vocês medem primeiro. Tá vendo como é que ela está? Vocês medem assim todo, né? E depois, com esta agulha aqui, com agulha e linha, né? Vamos dar uns pontos desde aqui até o outro lado. Vamos dando uns pontos aqui pra segurar a tela suíça na toca, tá vendo? O importante aqui também, meninas, a tela tem que tá bem esticada aqui à frente. Eu vou começar daqui pra aqui. Vocês já sabem aqui, tem que dar uns pontos bem pequenos, meninas. Vocês se puderem dar uns pontos bem pequenos, é melhor do que pontos grandes, mas vocês assim já é que sabem, não é? Mas convém dar uns pontos bem pequenos mesmo. Estão a ver como ela tá, meninas? Estão a ver? Estão a ver? Eu agora vou fazer deste lado aqui pra aqui, sim? Estão a ver, meninas? Chegou aqui, aqui assim, ali no final da toca, parou. Agora vocês só dão assim o nó, não é? Pra não desmachar, pra ela não sair. Vocês dão o nó assim. E corta. Agora vamos tirar essas pinças todas. Ela já tá tudo costurada, né? Já tá bem seguro. Vamos tirar essas pinças todas. Vamos tirar as pinças todas, menina. Vamos lá, tirar as pinças, né? Pronto. Tá vendo? Já tirei as pinças todas. Agora eu vou com isto aqui ainda assim, tá vendo? Com isto aqui ainda amarado assim, menina. Vamos então cortar, tá vendo? Vamos então cortar... Vamos então cortar esta tela aqui. Com cuidado, pra vocês não cortarem a linha, meninas. E depois, vocês vão ver como é que a toca tá virada ao contrário, tá vendo? A toca tá virada ao contrário. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou virar ela assim. Estão a ver, meninas? Vou virar a toca assim. Se vocês quiserem cortar aqui... Vocês se quiserem cortar nesse momento aí, vocês podem cortar já. Mas eu não vou cortar, não vou cortar, não vou cortar, tá vendo? Mas se vocês quiserem cortar, vocês até podem cortar. Aqui, nessa toca aqui, qual é o método que vocês podem usar nessa toca aí? Esses três métodos aqui, menina, o cabelo tem que ter tela aqui atrás, tá vendo? Ou vocês costuram com essa agulha aqui, ou costuram na máquina, ou então usam a cola pra colar cabelo. Aqui, parte de trás, mas aqui, parte da frente, vocês já sabem aqui, tem que usar essa agulhazinha aqui, né? Ou há outros tipos no mercado, né? Vocês usam essa agulha aqui, pra tirar o cabelo aqui, nos buracos aqui. Ou então, máquina de injetar cabelo. Por isso, se vocês tiverem a colocar a cor do cabelo que vocês colocarem aqui, tem que colocar aqui a frente também. Porque aqui a frente tem que ser com o cabelo solto. Vamos ver? Ela fica assim. Estão vendo, menina? Ela fica assim por dentro dela, né? É uma toca, né? Normal, né? Atrás dela fica assim. Vocês se cortarem essa parte aqui, ela depois vai ter dificuldade em encaixar aqui na nossa nuca, né? Na vossa nuca, na vossa cabeça. Se vocês tiverem a usar essa forma aí de fazer lace front, né? Vocês nunca cortam o elástico aqui, parte de trás. Não, vocês, pronto, não conseguem colocar a toca. A toca não consegue segurar na vossa cabeça, sim? Então, se vocês tiverem a fazer, só corta o elástico, né? A toca só parte da frente. Só cortam aqui, parte da frente. Atrás não cortam, sim, menina? Compartilha esse vídeo aí, menina. Se inscreva no canal e deixa o vosso like, sim? Beijinho. Até próximo vídeo. Tchau, tchau.